Fala galera, bom dia, oi pessoal, começando mais um excelente dia por aqui, com chuva, frio, já tiramos anorak, já preparamos um cafezinho, mas estamos numa incógnita aí, se tentamos ficar mais um dia aqui, para passar essa chuva, ou se damos seguimento ao nosso roteiro, vamos ver se nós escolamos a senha do wi-fi ali, para descobrir alguma informação mais precisa sobre o clima, e bom, para quem chegou hoje por aqui, nós estamos na cidade, no município de Três Barras, na Floresta Nacional, nós chegamos ontem aqui, saímos de São Mateus do Sul, e estamos indo rumo a Buenos Aires, em bicicletas, ontem nós fomos surpreendidos, quando chegamos aqui, eu tinha conversado, mandado uma mensagem para a Floresta Nacional, solicitando estadia para um camping aqui, eu vi que tinha uns gramados aí atrás, ontem a gente mostrou bastante, tem bastante gramado, bem bonito, e quando chegou aqui, o pessoal nos cedeu uma casa de visitantes aqui, para a gente passar a noite, passamos a noite quentinho, choveu lá fora, nós estamos protegidos, e bom, ontem, para quem assistiu o vídeo ontem, para quem não assistiu, vale a pena dar uma olhada, a gente passou em Três Barras, eu falei da Lumber, e da Guerra do Contestado, que teve aqui na região, e também comentei no vídeo, que eu não sabia se aqui, a Flona, o que que era, porque tinha vários imóveis abandonados, assim, apodrecendo e caindo, e à tarde, conversando com o guarda-parques aqui, ele relatou para a gente, que aqui também fez parte da Lumber, aquela empresa americana, que veio para explorar as florestas aqui na região, e aquela empresa, acho que em 1960, ela foi estatizada, no governo brasileiro, em 1940, se não me engano, foi pertencer ao governo nacional, e hoje, aqui é o ICMB, então, nós estamos numa área de ocupação do ICMB, de preservação, é uma flona, ela é uma área de uso sustentável para a população, e é um lugar muito bonito, então, vale a pena dar uma olhada de ontem para ver muita coisa, e logo, logo, nós voltamos para falar o que a gente decidiu por hoje. o que a gente acordou para falar o que é isso, e logo, 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 logo! agora, título 4 Dynam Making America pretty quick forage de sus át majesty detente de St1000f mintas deitudes o colocar a beleza de autorização a arte para langfristigas o linkais muito mais complexidades E Fredありがとうございます Olha só, essas são as sequoias, essa é uma delas, vamos comparar com as americanas quando nós chegamos nos Estados Unidos, essa daqui, e esse tipo de sequoia, que é uma sequoia gigante, você estava explicando para a gente, é uma outra espécie, mas também é um redwood. Estamos aqui honrando esse tipo de viajante, dez e meio, não saímos ainda, mas hoje nós fomos lá conversar com o pessoal da Fona ali, a Bruna conseguiu a senha Wi-Fi, a gente conversou com eles, fomos lá conversar com o responsável aqui, o Carlos, da área, da Fona, e perguntar se a gente poderia ficar mais um dia, se fosse o caso, como a previsão é de ficar o dia todo, assim, chato, chuviscando, né, para não sair sem molhar e amanhã com o tempo bom aí ter que parar para secar as outras coisas. Então a gente já decidiu de ficar aqui e hoje vamos passar o dia por aqui, a gente ficou quase duas horas conversando lá com o responsável pela Fona, ele é uma pessoa apaixonada pelo que ele faz, eu estou olhando lá, acho que não é ele, é uma pessoa apaixonada pelo que faz, tá, assim, fala com carinho, tem o maior prazer de contar tudo a história aqui do local, falar sobre a natureza, a gente ficou muito encantado com isso. Bem no final do dia, no final do dia não, né, depois do almoço ele convidou a gente a fazer, a sair com ele, vai fazer um monitoramento, e a gente vai junto no carro para conhecer um pouco mais da Fona. Como eu falei de manhã, de fato aqui foi parte da Lumber, depois foi adquirido para o governo, e é uma Fona, é uma área de preservação, mas que pode ter um uso sustentável. Então, por isso que tem esse local aqui onde recebe o público, onde a gente ficou, tem o campo de futebol aqui do lado, eles permitem, conversando antecipadamente, acampar aqui, né, também tem a área dos pesquisadores, fazer pesquisa, e tem o manejo do, deveria de ter o manejo do pinus, no início esse pinus que tem aqui foi plantado, com a finalidade de manejo, porém nunca foi feito o manejo. Hoje que o parque, lá em cima de dia, está fazendo um trabalho de, nos próximos anos, fazer derrubada desse pinus, e o manejo da área para recuperação ambiental, né. Lá para cima, onde não foi, por exemplo, vai à tarde, tem uma área de araucárias reflorestadas, uma área não, né, uma boa parte do parque, onde tem a cata de pinhão, a população pode estar entrando em cata de pinhão, eles fazem um controle do volume do pinhão que sai, mas não tem custo para a população, então é uma área de uso sustentável. E a gente já conseguiu ser na internet, né, Luna? Sim. Já estamos muito contentes aí de estar aqui, ó, agora começou o garoá de novo, mas é isso, vamos comer e de tarde a gente vai andar por aí. Está saindo um almoço por aqui. O Jonas fez, está fazendo um omelete de abobrinha, para aproveitar nos abobrinhas de ontem, arroz. É, esse aqui ficou mais inteirinho, ó, omelete, mas o que importa está gostoso, né, então é muito bom. É sério... Não, não, não. E assim ficou pronto. E hoje eu achei que por ter bastante, ia ter bastantinhas. Quando eu cheguei aqui, que eu não conhecia nada de flona, eu vim da Bahia, eu vim... Ó pessoal, agora nós trocamos as bicicletas aí, pôr uma carona com o Carlos aí do ICMBio, que veio trazer a gente para conhecer um pouco mais a flona, entender um pouquinho sobre o processo de uso sustentável da mata, né? E ele estava mostrando uma diferença bem interessante agora no vídeo que vai passar aí. Aqui, a gente passou uma área onde as araucárias estão mais espaçadas, tem o tronco bem maior, é uma área que você vê que tem mais espaço dentro da mata e as araucárias têm um desenvolvimento mais parecido com o natural. Aquelas araucárias também são plantadas, como essas que nós estamos vendo aqui atrás. Só que aqui é um local, como eles chamam, paliteiro, né? Isso. Elas também têm 45 anos. Isso. E você pode ver que elas não desenvolvem. Elas ficam fininhas, formam os palitos, né? E nem a outra mata, que é a mata mais baixa, ela ganha desenvoltura. Ela fica toda pequena também. E, mais uma curiosidade, esses sintomas das araucárias mais finas e mais esgarçadas, assim, é que elas estão bastante estressadas. Tanto que elas nem pinhão não produzem. Então, esse é um exemplo. Quando o governo estatizou essa região e criou a Flona, foi criado um projeto de conservação, de manejo sustentável e com plantio de araucárias, assim como os pinos que tem lá na entrada. Só que aqui não foi feito manejo. Ali atrás, a gente mostrou antes, tinha manejo. Então, lá as araucárias cresceram e a mata consegue se desenvolver melhor. Até a araucária plantada de maneira errada acaba sendo um problema. Tem 6 quilômetros de comprimento, né? Isso, lá nós estamos vendo o mapa da Flona. O Carlos está explicando para a gente aqui onde nós estamos. Estamos na divisa, aqui onde tem um acero. Estamos retomando os trabalhos, né? Isso está mostrando para a gente que essa área aqui já é o final da Flona. Aqui, à esquerda, é uma área militar. Então, aqui, esse acero é feito para manejo, né? Monitoramento. Monitoramento, fiscalização e também para segurança contra incêndio. Isso, ajuda a proteger, porque se houver algum problema com incêndio, o fogo acaba parando. É mais fácil de ser controlado nessa região aqui. Quanta coisa que acontece que a gente não tem ideia, né? Por trás do processo todo. É, dentro da Flona são mais ou menos 70 quilômetros de estradas e aceros. Isso, tem que ter manejo anual, mensal. A gente procura manter o máximo que dá para fazer, né? Sim, sim. Ficou três anos sem tratorista, então estamos com o serviço um pouco relativamente atrasado, né? Isso. Mas os principais estão sendo feitos, né? Estão sendo feitos, isso. É, o Daron explicou também que teve um tempo aí sem apoio, né? Sem tratorista para fazer a parte dos acertos, porque isso precisa ser feito com trator, com equipamento. Mas agora já foi conseguido para dar um apoio. E também as estradas, por onde a gente passou, precisa de manutenção. Então, precisa de manutenção constante. Música Acabou a fonte de acícula, as acículas que permaneceram começaram a deteriorar, e aí começou a ter insolação na área, e aí começou a vir as nativas, a vegetação nativa, que acompanharam o trabalho. Então aqui tem mais recente. A área do lado da própria manivela vai se encargar em todo lugar de espécie, porque é uma área que ela não tem espinho de troço, que está sendo combatida, né? É um trabalho muito difícil, um trabalho muito ampliado, embora a ideia seja simples. A ideia é básica por quê? Um espinho de troço, acimação, corte os espinhos de 35 a baixo. O maquillão não vai ser retirado, vai ser usado. E aqui também é um banhado? Aqui é um banhado, aqui é um banhado, e o daqueles calhos. Isso aqui é só assim. A questão retirada deles foi realmente essa questão da manutenção das estradas. Isso. E esse pinus, ele também, esse pinus de invasão, ele não tem uma homogeneidade para a indústria. Ah, sim, é. Ele apresenta galhos muito baixos, né? Então, os nomes... Ih! Não, não era de sangue, não era de sangue, era de sangue. Tem que ir para a cidade. Tem que conhecer uma lagosta, também por uns anos, elas foram... Não, aqui não. Aqui não é invasora, não. Calma. Agora o Jonas vai provar fruta? A limpa, eu fui com as coisas dela aí. É bromélia esse aqui, né? É uma bromélia. É uma espécie de bromélia. O nome dela é bromélia anti-atenta, porque o espinho dela vai invertendo, ó. Aí... Ele começa num sentido e vira para o outro, ó. Isso aqui é o terror dos pesquisadores, né? É. Porque para fazer parcela dentro desse mato, com essas... Enrosca tudo, né? É, deve ser. Quer provar? Ela é bonita, mas ela tem... Ela quando está bem madurinha, é bem doce. Né? Um saborzinho agradável. Ah, interessante. Tem algum gosto que lembra? Lembra um pouco alguma coisa. Quando está bem madurinha, ela é bem docinha. Aqui ela está um pouco ácida ainda. Lembra um pouco o gosto de figo, né? Será que é de figo? Um pouquinho... Dizem que ela é usada para fazer xarope de bronquite. Ela tem um palmito também que é comestível, no talo da bromélia. E o pessoal aqui de canoinhas, aqui do interior de canoinhas, Bela Vista... Sei como que ela tinha penta. Usava para fazer cerca viva, porque o bicho não passa, né? Ah, é? Porque com esse espinho aqui... A maior parte das frutas que a gente conhece são... São domesticadas, né? Sim. E por aqui já vai ficando noite. Tem algumas pessoas já enroladas no saco de dormir ali. Escriou uma lenda aqui. Ai, ai. Conte aí, Bruno, o que você está inventando? Agora eu estou editando aqui. Ah, editando vídeos para o Real. Muito bom. Olha lá fora como é que está o tempinho lá. pessoal. Passou o dia todo fechadinho, nubladinho. E agora nós já estamos se escondendo aí para dentro. Pai, isso foi um dia incrível hoje. Não foi mais incrível que ontem, mas foi um dia tão incrível quanto. Agora já está querendo tomar um café, preparar para dormir. Porque amanhã tem que pegar cedo no trecho. Como eu falei, ficou fechado o dia todo, né? Mas choveu um pouco ainda. Chegou umas pancadas bem grandes de chuva. E no período da tarde, nós passamos a tarde toda com o Carlos aí da Flona. Não sei como descrever. É incrível o carinho que ele tem pela Flona. Dedicação. E ele explicou tudo para a gente. Como funciona, levou a gente a conhecer todo o processo de recuperação. da área verde, né? A parte da história da Flona. Então, acho que foi muito válido. Acho que se ele não tivesse ficado, não tinha aprendido tudo isso. E foi muito gratificante. Agora, amanhã a gente vai fazer até umas imagens de drone aqui para compartilhar com ele. Vai compartilhar aqui também no vídeo. E amanhã a gente vai pegar estrada. É. Inclusive, ele falou que se ele quisesse ficar mais amanhã ou mais algum dia a gente poderia ficar. Mas, para nós, é importante pegar a estrada amanhã. Porque seria o terceiro dia e o segundo parado. Né, Bruno? Você já mudou de lugar aí. Aqui a internet pega um pouco melhor. Você quer ficar aí amanhã ou não? Não, dá vontade realmente de ficar, mas aí tem que incluir a viagem. É, aqui também tem uma limitação na internet. Tem acesso à internet. A gente conseguiu com eles, mas é um pouco lento, né? Para nós. A gente quer postar também vídeo no YouTube. A gente quer fazer fluir. A gente precisa fazer a viagem fluir. Então, amanhã a gente vai pegar estrada. E agora nós vamos comer. Para depois nós deitarmos. Mais um dia encerrando por aqui. Foi um dia longo, um dia lindo, incrível, né? Não pudemos pedalar, mas tivemos aí uma experiência que a gente nunca imaginava que ia ter. A gente quer agradecer mais uma vez ao Carlos, que nos deu todo esse apoio durante o dia. Tornou a experiência nossa imensurável, né? A gente ia na panha um pouco para gravar, né? Porque a gente até tem um pouco de costume de gravar a nós mesmos. Mas gravar outras pessoas, a gente acaba se sentindo um pouco envergonhado ainda. Então, não conseguiu captar tudo, mas a gente tentou transmitir um pouco. E vamos evoluindo nesse sentido, né? Porque eu acho que é bom trazer as histórias e um pouco da forma com que as coisas são conduzidas. Para as pessoas aprenderem. E para quem quiser visitar, falando em Três Barras, estiver próximo, estiver passando por aqui, vale muito a pena procurar o pessoal aqui. São muito atenciosos. Sim, toda a equipe aqui é atenciosa. E com certeza o Carlos deu toda atenção para a gente. A gente se sente especial estando aqui. E foi uma aula aí essa tarde que a gente passou aí com ele. Foi incrível. Imaginando que é só o nosso segundo dia de viagem, né? Quanta coisa aí pela frente aí. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Esse é o nosso segundo dia de viagem. Amanhã nós pegamos estradas e estamos seguindo o sul de Santa Catarina. E esperamos ter você aqui acompanhando novamente. Amanhã provavelmente vai ter vídeo. Então, tenham todos uma boa noite. Muito obrigado. Curta o nosso vídeo aí. Compartilha. E se você não é inscrito ainda também já aproveita para se inscrever. E se vemos no próximo vídeo. Isso. Deixa o comentário aí também então. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.